Vou gravar aqui um pequeno videozinho aqui pra vocês verem alguns dos tapetes que eu já fiz pra minha mãe. Esse aqui foi um deles, a passadeira com dois metros e os dois tapetinhos nessas cores aqui, ó. Esse é um goiaba, a cortelha, esse daqui é o magenta, o vinho, e aqui eu usei pra fazer o biquinho aquele Barroco Malbec Premium pra fazer os biquinhos. A florzinha eu utilizei o Barroco Malbec e aqui o verdinho folha também da Barroco. Essa florzinha ela já tem a videoaula aqui no canal. E olha que lindo que ficou essa produção aqui. Gente, muito lindo! Só gravei o videozinho mesmo pra vocês verem aqui, né? Que com várias combinações de barbante dá pra gente fazer vários trabalhos lindos. Olá meninas e meninas! Meu nome é Jéssica aqui da Giraçóis Cadma. E hoje, pessoal, eu estarei fazendo um vlog de produção do nosso tapete Vende Vende Floral. Porém, eu já tenho um tapetinho pronto, só que muitas pessoas sempre me perguntam, ah, Jéssica, quanto que você usa em cada tapete quando você vai fazer um degradê? Então, eu selecionei aqui três florzinhas aqui, né? Nesses tonzinhos de lilás, né? Do roxinho. E daí, gente, eu vou tá utilizando aqui o meu fio na cor bege, o meu barbante roxo, né? Essa daqui que é a cor lavanda e um lilásinho. Então, pessoal, eu estarei fazendo um vlog detalhado, né? Desse tapetinho, né? Pra quem tiver querendo usar aí as suas sobrinhas aí e tá lucrando, né? Então, eu vou tá utilizando esses materiais. Esse verdinho mesclado aqui, que é da Barroco. A cor dele é 60... É 93, 84. E o verdinho, não, e o roxinho, gente, é esse aqui. Que é o 95,63. Da Barroco, da linha Premium, né? Ele é mercerizado, é por isso que ele tem esse brilhozinho. Vou tá utilizando, pessoal, também a minha agulhinha 13,5, a minha tesourinha pra remate, a minha fitinha métrica e a minha balancinha. Então, quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilha com os amigos e com as amigas. E bora lá pro nosso vlog, né, pessoal? Pra quem quer saber, essa daqui é a florzinha Rafaela, tá? Se eu for gravar a videoaula, eu vou gravar com o quadradinho da vovó. Porém, né, eu vou tá gravando aqui com a florzinha Rafaela. Que já tem o passo a passo aqui no canal. Vou tá pesando aqui com vocês, né? Uma florzinha só, gente. 6 gramas. As três juntas, 18 gramas. Então, eu vou passar o mescladinho e daqui a pouco, na sequência, eu venho mostrar tudinho pra vocês. Então, pessoal, vim aqui mostrar pra vocês, né? Passei o verdinho aqui, né? E deu 33 gramas todos os nossos mesclados. Ou seja, foi apenas 15 gramas do nosso fio verdinho mesclado aqui. Porque 18 foi da nossa florzinha roxa, tá? Então, só pra deixar registradinho, 15 gramas do mescladinho verdinho. Então, eu vou agora passar o fio bege, né? Em volta deles e já venho pesar a base pra falar o tanto que eu vou tá utilizando dela também pra vocês. Aqui, pessoal, pesei a minha basezinha, deu 122 gramas. Então, tirando os 15 do verdinho e os 18 do roxinho mesclado, nós vamos ter 89 gramas da cor bege. Vou mostrar aqui pra vocês como tá. Ah, eu emendei, né? Com o bege e subi aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Aqui no bege. Contando com a emenda. Então, tá assim por enquanto. Agora, eu vou escolher uma outra corzinha, né? E vou tá vindo aqui pra falar quantas gramas, né? Eu utilizei dessa outra base. Olá, pessoal. Voltei aqui, né? É a nossa base, tá? Em 141 gramas. E eu utilizei apenas 19 gramas do nosso roxinho aqui. Vou tirar meu balancinho aqui pra mostrar pra vocês. Ele tá ficando assim. E agora, eu vou passar uma outra carreirinha, né? Da cor lavanda. Da Euro Roma. Então, eu vou passar lá e venho aqui pra falar pra vocês a quantidade, né? Que eu utilizei. Tá ficando muito bonitinho o nosso degradê. Voltei aqui, pessoal. Passei a carreirinha de lavanda. Que é essa cor aqui, ó. Da Euro Roma. E... Ele ficou aqui com 161 gramas a minha base por enquanto. Então, foi 20 gramas dessa corzinha aqui lavanda. Passei em toda a minha volta. Como eu fiz o vídeo, teve muita gente que falou assim. Por que você não faz falando só de um tapete, né? Eu fiz falando a gramatura de dois tapetes, né? O tanto que eu tava utilizando de cada cor. Então, eu tô fazendo aqui só de um. Porque o meu outro já tá pronto. E assim, fica mais fácil de vocês saberem, né? Quando vocês estiverem usando os restinhos de barbante de vocês. Então, gente. Foi 20 graminhas dessa corzinha aqui, ó. Pra dar toda a minha volta. Agora, eu vou pegar outra cor, que vai ser o lilásinho claro, né? E vou tá passando aqui e já venho mostrar pra vocês. Voltei aqui, pessoal. E a nossa base deu 183 gramas por enquanto. E nessa corzinha aqui, que é o lilás, eu utilizei 22 gramas. Pra dar toda a volta aqui. Então, tá assim a nossa combinação de cores por enquanto. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o like aí pra mim, pessoal. Que é muito importante. Agora, eu vou tá passando mais uma carreirinha aqui do nosso bege. E eu já volto aqui pra falar o quanto que a gente vai utilizar de bege. E daí, já vamos partir pra parte do bico. Então, vamos lá. Então, pessoal. Voltei aqui, passei toda a corzinha bege, né? Então, agora, ficou aqui com 208 a nossa base do nosso tapete. E eu usei 25 gramas da cor bege pra tá dando toda essa volta aqui, pessoal. Aí, ele tá assim por enquanto. Agora, eu vou voltar aqui com essa corzinha aqui, que é a nossa cor roxinha. Então, eu vou fazer ali e já volto pra falar, né? O tanto, novamente, que deu de cada cor pra vocês, pra ficar tudo certinho. Então, pessoal, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Deixa o like e diz aí se vai querer a videoaula desse tapete ou não. Comente nos comentários para mim. Pessoal, eu vou aqui pesar com vocês, né? Pra tá falando, né? O valor, é... As gramas de cada cor. Vou arrumar aqui meu tapetinho, na minha balancinha. Então, deu 337 gramas esse meu tapetinho, pessoal. Então, aqui eu vou tá falando pra vocês. Vou abrir aqui e vou falar a gramagem de cada cor pra vocês. Vamos lá. Vou tirar minha balancinha daqui. Vou estar abrindo aqui pra vocês, pra tá mostrando e também vou medir, né? Então, vamos lá, pessoal. Vou tá medindo aqui com vocês. E daí, eu vou tá falando nas cores. Gente, esse meu tapetinho, ele ficou com 68 centímetros de comprimento por... 49 de largura. Então, eu achei que ele ficou num tamanho muito bom. E agora, eu vou tá aqui falando pra vocês, pessoal. Aqui, nos meus mescladinhos, pra um único tapete. Como tem muita gente que sempre pergunta... Ai, eu quero utilizar minhas sobrinhas e nunca sei quanto que vai dar. Aqui, eu utilizei a florzinha Rafaela nesse tapetinho aqui. Então, os meus mesclados roxinhos aqui, das minhas florzinhas, elas ficaram pesando 18 gramas. Os verdinhos passados nas três, ficou pesando 15 gramas. A nossa cor bege, que foi aqui nessa base e aqui nessa carreirinha aqui, foi... 114 gramas. Nessas duas carreirinhas aqui, nessa carreirinha e aqui na nossa base. Já a nossa cor roxa, que foi essa daqui, e mais o nosso bico aqui, que a gente utilizou, foi 148 gramas, pessoal. Foi 20 gramas dessa cor aqui, que é a lavanda. Ela é uma edição limitada da... Da cor... Da Euro Roma. Então, a gente utilizou apenas 20 gramas. E o nosso lilázinho, que é este daqui, a gente utilizou 22 gramas, pessoal. Então, eu fiz o parzinho, né? Porém, eu só fiz o... É... Como se diz? Falando somente de um... Porque teve muitas pessoas que... Que sempre estavam me perguntando, né? Aí, Jéssica, mas quanto que é somente de um tapetinho, né? Aí, por isso que eu resolvi fazer o vlog somente de um, pra vocês estarem sabendo, né, pessoal? Porque, às vezes, a gente não tem barbante suficiente pra fazer o parzinho. E agora, tendo os dois, né? Tá? Que dá pra gente ter uma noção, né? E a respeito daquele vídeo, né? Que eu coloquei no início do vídeo. Eu tava na casa da minha mãe e aquele jogo, gente, de cozinha, já tem mais ou menos um ano e meio que eu fiz pra ela. E vocês viram como é linda aquela combinação de cores. Aquela combinação, lá, foi a minha mãe que escolheu. Ela gosta de cores, né? Bem, bem chamativas. Então, foi tudo ela que escolheu. Ela foi na armarinha ainda comprar o fio comigo naquele tempo. E ela que escolheu cada corzinha que ela queria daquele jogo de cozinha, gente. A passadeira lá com dois metros e os tapetes com quase 80 centímetros. Se não chegou a 80 centímetros, eu não lembro muito bem. Eu não tava com a minha fita métrica, senão eu tinha medido. Mas a passadeira eu lembro que tinha dado dois metros. Então, gente, quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, gente, se inscreva, deixa o seu like. Compartilhe com os amigos e com as amigas, pessoal, porque vai vir muita lindeza por aí. E como eu falei, né, pra vocês, eu vou estar fazendo a videoaula, né, dessa linda peça pra semana que vem. E não nessa, né, essa foi a minha produção do meu final de semana. Tô com uns projetinhos aqui de fazer umas mini cortinas aqui de girassol aqui pra minha, como se diz, pra essa minha estante aqui. Porque ela não tem portinhas embaixo. E como, né, a gente ainda não tem um espaço somente pra gente, né, Eu vou estar colocando cortininhas ali porque eu preciso esconder algumas baguncinhas, que é os meus produtos de limpeza, meus tapetes de uso de casa. Então, eu estarei escondendo com uma cortininha. E tô aí com um projetinho aí de fazer uma peça bem legal também. Então, pessoal, é essa a nossa produção do final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado, né, espero que vocês também tenham curtido bastante Aquele videozinho que eu deixei no início aqui, né, da nossa produção do final de semana. Porque ela ficou muito bonita, gente. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau! 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 Tchau!